Hoje nós estamos aqui para desejar um feliz Natal a todo mundo, desejar sobretudo que o espírito do Natal invada as casas de vocês, os corações, as famílias, que nós possamos lembrar do verdadeiro significado do Natal, que o Natal nos traga toda a missão, toda a compreensão de Jesus Cristo que veio a essa terra para nos ensinar amor, compaixão, empatia, respeito, valorizem as suas famílias, valorizem a si mesmo, valorizem os amigos e valorizem muito o Natal. Que o Natal seja muito abençoado, que Deus abençoe muito a vida de vocês e para o próximo ano que essas bênçãos se estendam sobre vocês e suas famílias. Um beijo enorme no coração e um Feliz Natal a todos vocês!